Banana pra esse carnatal. Pelo mundo afora o Chiclete com Banana faz sucesso por onde o lugar que ele passa e pelo mundo afora é o nome do novo trabalho que já conquistou o Brasil, né Bel? É verdade. Exatamente foi esse caminho que nós seguimos. As viagens, as estradas que nós conquistamos, os caminhos que nós passamos. Então daí nós pensamos em colocar o nome desse CD pelo mundo afora exatamente por esse formato que o Chiclete com Banana tem que é fechar a porta de casa e caminhar pelo mundo afora. E esse CD, ele realmente foi muito bom pra nossa carreira porque tem coisas, músicas maravilhosas dentro dele, compositores muito especiais. Nós aproveitamos e lançamos as canções que tínhamos já tocados, mas não estavam em disco nenhum. Então é um disco que é um disco de sucesso, já com muita música conhecida e estamos preparando agora o DVD desse CD. Eu fico muito feliz e eu acredito que você também esteja porque como pai você se sente um cara realizado, né? O 8794 começou a despontar, os vídeos no YouTube atingiram marcas expressivas, fecharam um bom contrato com a Vivo. Como é que você se sente deixando um pouco do seu talento, do seu legado, da sua história como músico pra o Rafa e pro Pipo? Olha, eles estão muito bem, eu fico muito feliz. Não somente eu, mas a Aninha também, minha mulher, fica muito feliz. É uma carreira dura, é uma carreira que você precisa ter, está muito centrado e eles já conhecem tudo, nasceram em cima de um trio elétrico, em cima de um palco. São lutadores, são guerreiros, estão em busca do espaço deles, não querem nada de graça, eles querem em torno de trabalho realmente e eles têm realmente se mostrado que vieram pra ficar, vieram pra contribuir com a música popular brasileira, vieram pra mostrar que não somente o filho do grande artista ou o filho da pessoa bem-sucedida não faz nada, muito pelo contrário, o filho do grande artista bem-sucedido, são batalhadores, trabalhadores, e isso me deixa muito orgulhoso. A música dele, como você disse, já ganhou uma expressão muito grande, sei lá, está passando das 500 mil visualizações no YouTube e isso é muito bacana pra eles que estão assim vivendo um momento muito colorido. Obviamente eles vão fazer uma participação com a gente aqui no Carnatal, chegaram junto comigo e eu tenho certeza que eles vão agradar em cheio porque eles trabalham muito pra isso. Que bom, Bel, obrigado pela entrevista, vida longa 8794, que eles herdem esse sucesso do Chiclete, porque eles merecem. Já entrevistei algumas vezes e que seja longa essa trajetória. Pô, muito obrigado, eu fico muito feliz com o carinho que a imprensa recebeu eles, porque isso é um dos meus receios, né, as pessoas não entenderem que eles foi que quiseram seguir essa trajetória, não fui eu que impulsionei eles. Muito pelo contrário, eu não queria que eles seguissem esse caminho porque eu achava que era muito duro e às vezes eu estava em cima do palco, morto de cansado, e me perguntava, poxa caramba, meus filhos estão seguindo isso aí. Mas eu acho que é o que eles desejavam e o que eles vêm buscando esse tempo todo. Eu acho que eles vão se dar muito bem exatamente por causa disso. Que bom, de olho na folia, a maior transmissão do carro natal. Chicleteiro, quem trouxe ele pra natal? Com chiclete, ó, você tá vendo aí o sulhão já, do chiclete do Nana, a galera toda empolgada, feliz da vida. Você que chegou agora em natal, você que tá saindo de casa agora, se lembre que tem trânsito, então vamos pegar aí, né, vias alternativas, vamos lembrar de, se for beber, por favor. Deixe o carro em casa, venha de táxi, que é muito mais seguro, pode beber, pode ficar à vontade, beijar na boca, pega o táxi e volta pro hotel ou volta pra sua casa. E ó, dica, não faz comando, porque a gente tá aqui, eu tô no estúdio, eu posso vir de salto, de sandália, mas você vem pra avenida, vem de tênis, confortável pra correr, pra ele tá torcendo o pé, pra não tá preocupado, né? E outra coisa, se hidratar pra caramba, porque o percurso aqui é longo. E quente. É quase Carnaval do Salvador. E quente. E é quente. E atenção, gente, hidratação é água. Você pode beber outro... Não, não, é verdade, não, eu tô bebendo aqui uma cervejinha. Entre uma cervejinha e outra, toma um copo de água, que isso vai fazer você se hidratar, evita ressaca, porque você quer evitar ressaca no dia seguinte? A cada dois, três copos de cerveja, toma um pouquinho de água. Dica, é? Não, não, não é dica, não, você vai hidratando o teu corpo. Mas aí evita ressaca? Não, né, você vai hidratando, você até no outro. Se você encher a cara, vai ter ressaca, né? Mas evita, assim, a ressaca... Eu tô bebendo mesmo nada, Betinho. Não evita ressaca. Eu tô bebendo nada de casada. Porque o que é a ressaca? A ressaca é o seu corpo desidratado, né? O álcool desidrata. Então, se você for hidratando com água, a hidratação é água, não é cerveja, não é outro tipo de bebida. É água. Então, a cada, sei lá, dois, três copos, sei lá qual a quantidade, vá tomando água junto. Água, tô pedindo água, mas eu quero agora chiclete. Tá chegando chiclete. Vamos ver aí. Vou mostrar pra você o som do chiclete com barana agora. Atenção. 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 Vai, vai, vai! Grande Betinho, Priscila, feijão francês, começa hoje pra gente usar o Natal. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa, que é o chiclete com banana nessa avenida. Chicleteiros e chicleteiras, o Rolling Stones do Axé, chiclete com banana ao vivo na tela da Band. Mas a festa já começou isso aqui. Já passou, já passou. As coisas já acontecem, não é verdade? Mas se não for desse jeito, não tem a limitação de você. Então, recomem, galera! Beleza, professora, commaster, commaster, com Amazon. Beleza, professora, commaster, 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 commaster! Que coisa linda, que coisa linda,? Que coisa linda, que coisa é o primeiro. Não conta aí? Eu tô ligado, ligado, no meu cabelo Bebe, bebe, bebe É de ficha aí, ou é de ficha aí 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 Ou é de ficha pra cá Bate pra cá, viu? Perfeição! Perfeição! Chiglet com banana! Chiglet com banana! Perfeição! Perfeição! Chiglet com banana! Chiglet com banana! E o meu cabelo durece Cabelo duro de ficha aí E o meu cabelo durece Cabelo duro de ficha aí Ô nega, não precisa nem falar Nega, não precisa nem dizer Galera da 96, venha que venha! Beleza! É festa! É festa! Chiglet com banana! Chiglet com banana! Chiglet com banana! Beleza! É festa! Tô no calor Tô no chuveiro Tô com calor Tô tratando Pra onde eu vou Com segurança Toca com dor Eu tô ligado, ligado No meu cabelo Beleza! Vim é de ficha aí Vim é de ficha aí Vim é de ficha aí Eu preciso encontrar um amor Que me deixa arrasado na cama Um amor que sente desejo Que me dá-lhe um beijo Um amor que bomba montanhas Um amor que não tenha capricho Que me jogue no lixo Esmague meu peito Pode ser um amor infiel Que me leve pro céu Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Eu vou voar Eu vou encontrar Eu quero esse amor Eu quero esse amor Galera da clube, maravilha, vem, ó Vem, vem, vem Eu vou voar Eu vou encontrar Eu quero esse amor Mas eu quero esse amor Um amor, uma luz, uma vida Um amor, uma luz, uma vida Um amor da saída Eu quero tal no meu coração Não importa Eu quero encontrar Um amor, uma vida Um amor, uma luz, uma luz Eu vou voar Eu vou encontrar Eu quero esse amor Mas eu quero esse amor E ele é Eu vou voar Voar, voar, voar Eu quero esse amor Venha o vento Vou jogar VAR 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 Plas PEDULO VAR VAR Enlouquecedor. É assim que eu defino a passagem do chiclete com banana na sua primeira noite aqui no nosso Diogo na Folia, no nosso Car Natal. Que festa bacana, que festa linda e maravilhosa que você tem a chance de acompanhar aqui na tela da Band. Pois é, o bloco tá bonito, cheio, imprensado. Olha ali o povo nem anda, todo mundo feliz, beijando muito. Agora eu vou lembrar mais uma vez, gente, vamos fazer a beija, vamos fazer essa festa toda com moderação, com precaução. Vamos se cuidar, vamos se prevenir. Você, pai e mãe, mandou seu filho pra cá com aquela autorizaçãozinha judicial, beleza. Fica de olho aí na molecada que a gente vai mostrar tudo aqui. Vou mostrar tudo, você não faz besteira aqui, não. A boite é dedo duro. Vamos mostrar você aí embaixo. Vamos continuar. Um pouquinho de chiclete com a galera. Um beijo em você eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado, muito doido, apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então diga que valeu Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu Que pena Faz tudo tempo que eu te conheço Mas você mudou Batendo perna Tu me é por bonita Tu me é por bonita Mais um beijo Em você eu quero dar Venha, venha É pena Não possa Não, não, não É pena que esse amor Tá legal, joga pra cima Bate no pé E vamos embora Então diga que valeu O nosso amor Valeu demais Que pena Os anormais Ficou pra trás Um beijo em você Eu quero dar Carna Cicina Beijo, bom lhe ver Eu ando louco, alucinado E apaixonado Atos, um abraço, velho Bom demais É pena É pena que esse amor Não possa, não Não possa, não Não possa mais É pena Prepara, nana Joga a mão Galera de Natal Então diga que valeu Então diga que valeu O nosso amor O nosso amor Valeu demais Que pena Ficou pra trás O que dizer da passagem do Chiquete Cobarão? Às vezes eu fico pensando aqui, buscando o que comentar, o que dizer. Eu acho que a imagem, a felicidade do Fulhão, a energia do Bel, diz tudo. Não tem o que dizer que a energia, o que essa banda faz para o Fulhão, o que essa banda faz para você que está em casa, tenho certeza que se emocionou, que dançou, que curtiu em algum momento da sua vida o Chiclete Cobarão. É realmente emocionante ver o Chiclete, sentir o Chiclete passar aqui na avenida. Foi só a primeira volta do primeiro dia do Chiclete. O Chiclete ainda passa de novo aqui hoje, ainda passa amanhã, ainda passa sábado. Então se preparem para grandes emoções aqui na avenida. Porque Chicleteiro, né? Porque Chicleteiro é religião, né? O cara tatua, o cara vem atrás, como o Catatau, aquele meu amigo que apareceu agora. O cara tem tatuagem, o cara é chicleteiro, o cara ama, isso é paixão, isso é religião. É verdade. E ó, o bloco mais uma vez está lindo. Olha lá a galera toda. Diego está lá embaixo, juntinho com essa galera. Diego, o que é que tem de bom aí embaixo? Que eu e Betinho, a gente vai descer, vai apresentar aí de baixo. Não vou ficar aqui em cima mais não, o negócio aí embaixo que é bom. Priscila, uma pessoa que é, olha só, uma pessoa que é antenada nas redes sociais, já vem com o Facebook à disposição, é o Valdir e Piscine, eles são de Fortaleza, ele já está mostrando o face dele para a mulherada, né? Exatamente, levamos isso aqui para as micaretas do Brasil todo, em Natal, é a micareta do Brasil. Quem quiser já pode adicionar lá, ó, o Valdir e Piscine, está aí. E qual é a história dessa galinha, meu amigo? Rapaz, essa galinha acompanha em todos os micarets, se a gente não arrumar nenhuma mulher, pelo menos nós arrumarmos essa galinha presente do bloco agora, né? Ave Maria! Pelo amor, só de Natal, uhul! Diego, pergunte o status dele do Facebook. Ah, a gente quer saber qual o seu status no Facebook. Aqui está escrito separado, qual o status do Facebook? Hoje é comprometido, mas aqui é solteiro, viu? Hoje ele está vendo, né, Priscila? Deixa eu devolver sua galinha, já que você está comprometido. Olha, Priscila, a galera está animadíssima. Eu gostei, viu, Priscila? Olha só, ele já bota ali no rosto. Que figura, né? Que sacada, viu, do Valdir? Essas galinhas para uma macumbia, alguma coisa assim? Não, ele falou que a galinha, se ele não descolar ninguém, pelo menos ele já tem uma galinha. Ai, que horror. Que onda, viu, Priscila? Olha as redes sociais. Esse pessoal de Fortaleza, um beijo para todo mundo de Fortaleza, que está invadindo o Natal para curtir o carnatal. E o Betinho resumiu bem, viu? Enlouquecedora, passagem de escléticos com a banana maravilhosa. Você sobreviveu, Diego? Priscila, a gente tem um cantinho aqui. Deixa eu mostrar, olha só. Vem cá, César. Aqui tem um cantinho, uma grade, ó. O pessoal está beijando aqui, mas tem um cantinho aqui numa grade. Aí você, a gente passa da grade. Pera aí, deixa ele passar. Ele passou agora. A gente passa dessa grade e fica aqui. Aí sobrevive direitinho, ó. Fica logo atrás dessa grade. Aí eu sobrevivo bem, mas eu fico ali dançando. Ah, se não fosse a grade, hein? Não, mas além da grade, eu ainda tenho três seguranças. Mais estouradíssimo, três seguranças. Não, essa é a estrutura da Band. Band, Band. Vem comigo aí, vai. Fala, não. O chiclete vem aí, vem chegando, vem se aproximando aqui da sua primeira volta nesta sexta-feira de carnatal. Vamos dar um tempinho, calma e fresco, que já joga de volta com o chicletão. Aí sim, ao vivo, pra você aqui na tela da Band, no carnatal, sempre de olho na folia. Já de volta com o nosso Johnny na folia, conforme prometido, Priscila Freire. Olha aí, chicletes com banana nana, todo mundo cantando num coral lindo. Bel vem arrastando o povão, vamos ver? Ciclete com banana nana, todo mundo cantando num coral lindo. É, destruiu! É, destruiu! Chiclete com banana! Ano Pararam! Um beijo em você, meu lar! Saudade, pregação, coração. E um pouco alucinado, muito doido, apaixonado por você. É pra que esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder se eternizar Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais Ficou pra trás Então diga que valeu, o nosso amor valeu demais Que pena que vou pra trás Obrigado Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou Minha linda flor Minha oportunidade Mais um beijo Em você eu quero dar de nós Saudade, saudade Eu ando louco, alucinado Muito doido, apaixonado Por você É pena que esse amor, Yasmin Valeu, Yasmin É pena que esse amor Tá legal, joga pra cima, mas ele te tira com o chão Hora, bem, honora Então O nosso amor valeu demais Seja bem-vinda Ficou pra trás Galera de Maceió Vem ali lá O nosso amor valeu demais Que pena Tá limado, vem lá Um beijo Em você eu quero dar Saudade Muita Presa no meu Mas Eu ando louco Alucinado E apaixonado Por você Canta aí que eu quero viver Amém É pena Seria demais se eu pedisse pra levantar a mão e bater uma palma Não vai morrer Vai, 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 vai Então não tinha que bater O nosso amor valeu demais Foi lindo Vigou Vigou pra trás Então Quer que valer O nosso amor valeu demais E venha Vigou pra trás Vigou pra trás Vigou pra trás E aí Bel Hoje um pouquinho mais tranquilo Com o tempo Com tudo mais Ontem foi assim Quem souber do problema morre Esquece Abafa Vambora Mas primeira noite vale tudo Vai Mas é de ontem Ficou muito sentindo Passamos tão rápido aqui no camarote Não podemos nem apreciar direito Na volta a gente Acabou contornando um pouco mais Mas De qualquer forma Foi uma festa linda A noite maravilhosa O Nana Banana Como sempre Deu um show E hoje nós estamos preparados Realmente Pra repetar com tudo O show é seu O bloco é seu Nós estamos aqui Pra ouvir Pra dançar Pra cantar Só isso que eu digo Obrigado Bel Chicleteiro eu Chicleteira ela Chiclete Vamos embora O meu amor é uma Cigana linda Que ama Lua, o sal e o mar É uma sereia Que anda na rua Enquanto eu canto Ela vem me amar É uma menina Que mexe comigo E que me chama A dor vem namorar Que me abraça Que me abraça Que me abraça Que me abraça Vou olhar O chicleteiro eu Lecapeira ela Lecapeira É uma menina Que mexe comigo E que me chama, vou ver em namorar Que me abraça e me dá aberto O seu olhar É com ela que eu vou Vamos lá, joga pra cima, amém Ei, 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 ei E se feteiro, eu te libero a ela E se feteiro, eu te libero a ela E se feteiro, eu te libero a libera Libera, 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 libera E se feteiro, eu te libero a ela E se feteiro, eu te libero a ela E se feteiro, eu te libero a libera Libera, 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 libera O meu amor, Moniquinha Ei, Marley Maravilha Galera da 96 Que bom, obrigado Legal, muito obrigado Obrigado Olha, Belmax nesse momento Conversa com os locutores da 96FM Fazendo a festa junto com a gente aqui E se feteiro, eu te libero a esse carnaval E se feteiro, eu te libero a libera, 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 libera Libera, 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 libera Eu quero esse amor Eu quero esse amor Vou encontrar, seja onde for Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Acargar esse amor Vou comprar Eu quero esse amor Joga pra cima Eu quero esse amor Eu quero esse amor Eu quero esse amor Esse amor E é que eu vou voar E é que eu vou voar Eu vou encontrar Eu quero esse amor Mas eu quero esse amor Eu canto Eu quero essa sorte Eu vou ser pinta Eu quero ter saída E é que eu calma O meu coração Não É que eu quero Eu quero é que eu quero Eu quero é que eu vou Eu vou voar Eu vou me encontrar Eu quero esse amor Conçando Esse amor Eu vou voar Eu vou me encontrar Galera da uma B7 Galera da cu E vem aí Boa noite, Clube FM. Boa noite, galera do Chiclete. Boa noite, Loura Bantana. Olha, é um momento que, como o Belo disse aqui, ontem passou meio rapidinho, meio correndo. Hoje é a hora dele cumprimentar toda a imprensa que está trabalhando na cobertura do Carnatal. Aliás, um abraço para toda a imprensa, todos os nossos colegas de profissão que estão aí ralando, dando duro e levando o melhor do Carnatal para você que está em casa. Chiclete, chiclete, sempre o Chiclete com banana, arrasando na avenida. O vento faz o tempo que o seu cabelo alinhado, acostumado no pedo ao lado. A chuta passa do seu sapato, dona luna tá com a mão, o chuta dela desceu. A chuta tá, joga a mão, joga a mão, ele vem! Vubora, vá! Amor, mil! Vubora, vá! Vem, bora, vá! Vubora, vá! Vubora, vá! Vem, bora, vá! Vem, bora, vá! No seu cabal Joga pra cima Tira Vambora mais 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 Eu deixaria a areia com o tempo de você No seu cabelo enrola Leva um cacho de neném Salte pro sol, tá com o seu sapato Se deve, si, 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 si Vambora mais Cala Cristina, canta aí Vai, 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 vai Vambora mais Vambora mais Vambora mais Ah, tu joga pra cima Vambora mais 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 E seu Nana Banana Ovo é onça e seu barassado E caracolado Açao, mario, aquebro Tranquilidade Quem é da paz, quem é? Quem é da paz Tem sangue bom É do cabelo a raiz Que a peça feliz Fazer a paz, fazer a noite ao sol É do cabelo a raiz Que a peça feliz Fazer a paz, amor, amor Amor, amor Qual é a sua, meu rei? Eu só quero, eu só quero ver Tá legal, galera do Nana Venha, venha, venha Eu quero ouvir o índio Tomando um cachorro e muita paz Que a sua cabeleira É chique, é chique demais Eu quero ouvir o índio Tomando um cachorro e muita paz Que a sua cabeleira É chique, é chique demais Cabelo raspadinho Galera da 96 E a moniquinha, venha, venha Embaraçado e caracolado Açao, mario, aqueño Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo pintado, joelho É chique, é chique demais E a moniquinha, caracolado Açao, bari, rock, and blue Canto Quem é, quem é, quem é? Quem? Se embora, com ele, vem É do cabelo a raiz Fazer a paz, fazer a noite ao som É do cabelo a raiz E a cama feliz Fazer a paz, amor, amor A sua vida Qual é a sua, meu rei? Cabelo tchum 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 Galera da clome, venha Oi Eu quero ouvir o índio Cabelo, sua cabeleira É chique, é chique demais Eu quero ouvir o índio Onde está chique, é chique demais E a sua cabeleira É chique, é madeira, quebra-feira E vem lá Vem lá, que é madeira, quebra-feira Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu só queria que você me olhasse Com os olhos que me olhava antes Me dizendo pra não mais sofrer por você Não faz ideia da falta Ou eles anormais Capaz de esquecer você Toda vez que me peguei chorando como agora Não está chegando a viver a vida sem te ver E mete seu orgulho, amor, não jogue tudo fora Se você mete seu coração, ele vai dizer Se você volta pra mim A luz é com você Você é o amor da minha vida Você é tudo aquilo que sonhei de ver Mas você Se eu fosse você Eu voltaria pra mim agora Você é o amor da minha vida Você é tudo aquilo que sonhei de ver Mas você é meu tudo, minha medida Se eu fosse você, eu voltaria Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima, não anda bem Chegando já com seu trio parado Porque o chiclete vem arrepiando Vamos fazer o seguinte Vamos dar um tempinho pra você acompanhar tudo isso Daqui a pouquinho aqui na tela da Band De olho na folia A gente está de volta, Betinho Quem está aqui, Betinho Rapaz Bel Agora sim Você viu, amigo Agora sim Já estou restabelecido aqui Prontamente restabelecido Muito bem acompanhado Pra ver o chicletão Pra ver o chicletão 8794 Porque eu falei aqui durante todo o tempo Que tem uma dança que já é sucesso na Bahia Já dançou e tu? Entendeu? Eu tentei dançar aqui, viu Bel? Porque minha mão me atrapalha toda Mas eu falei ao Pipo aqui o seguinte Falei, Pipo, você vai ensinar Porque você na banda toca Como aqui quem vai tocar é o Bel? Você aqui vai ser o bailarino O coreógrafo da banda Ó Bora 8794 Fazendo música nova Música que já é sucesso em Salvador Pra você agora Em todo o Brasil Aprender a dançar com a gente Música 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 Na segunda parte Ele tá aqui Ela quer dançar Ela quer curtir Ele tá aqui Ela quer dançar Ela quer curtir Ele tá aqui de namorar Chique o braço E joga o outro Faça o movimento A mão na cabeça E na cintura Chique o braço E joga o outro Faça o movimento E Chique o braço E Chique o braço E Chique o braço E já que o outro Faça o movimento Agora bombeiro É Valdinho dançando Valdinho vercal Valdinho Quero ver se você aprendeu agora Será que você é um dos meus Perfeito Bora lá Tá perfeito o negócio E Chique o braço 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 E Jogue o outro Faça o movimento E Chique o braço Escola que eu Sabemos tudo de dança Olha só Muito obrigado Boa sorte pra vocês Rafa Pico Mereza Vocês estão batalhando Muito aí Pé na estrada Juízo na cabeça E agora é só sucesso Valeu Obrigado Valeu Música Música E tá virando vitamina S E só batendo forte Vai subir A dreno A dana A galera E enxergando E a doça Tá rolando um movimento E Chique o braço E Chique o braço E Jogue o outro Faça o movimento Com a mão na cabeça E na cintura E Chique o braço E Jogue o outro Faça o movimento Com a mão na cabeça E na cintura E Chique o braço E jogue o outro, faça um movimento Com a mão na cabeça e na cintura, enxique o braço E jogue o outro, faça um movimento Ele tá aqui, ela quer dançar, ela quer curtir Ele tá aqui, enxique o braço E jogue o outro, faça um movimento Com a mão na cabeça e na cintura, enxique o braço E jogue o outro, faça um movimento Com a mão na cabeça e na cintura, enxique o braço E jogue o outro, faça um movimento Com a mão na cabeça e na cintura, enxique o braço Enxoque o outro, faça o movimento A gente tá pegando vitamina e se som batendo forte Na galera aí Enxergando que a doce tá rolando, o movimento é muito sério Enxique o braço e jogue o outro Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura Enxique o braço e jogue o outro Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura Enxique o braço e jogue o outro Faça o movimento com a mão na cabeça e na cintura Enxique o braço e jogue o outro Faça o movimento Oito, sete, nove e quatro. Posso pedir mais uma? Vamos. Vamos mais uma? Então vambora. Vamos a outra do oito, sete, nove e quatro que já é sucesso. Vamos. Por favor me diga o que você quer de mim. Já te dei minha vida, mas você não quis assim. Se eu errei, veja com a gente, vá! Se eu errei... Você insisti de novo em me querer. Quero saber qual a razão Já não aguento, joga pra cima, vem, vem, vem Se não puder voar, não me tire do chão Não me faça a cabeça com tanta ilusão Se não puder filmar, não tem problema não É melhor que eu esqueça de ver essa Obrigado, gente Obrigado Nós é que agradecemos Obrigado, Bel, obrigado, chiclete com banana Essa família é linda, obrigado pelo carinho Dos mil estarem aqui e fazerem esse número maravilhoso pra gente A gente tem que agradecer E ainda não vai sair da história você em cima Você sabe que o ano que vem eu vou me transferir pra lá Eu acho bom, a gente é maravilhosa Você vê que tem tantas coisas ruins, são ruínas Eu vou o circuito todo Tá acompanhando Essa é a melhor parte E cada esquina que você passar, tá lá abertinho Eu vou pela contramão, eu vou entrando só nas avenidas Obrigado, Bel, obrigado, chiclete com banana Obrigado, gente, valeu Oito, sete, nove, quatro, hein Um abraço Valeu, Rafa Essa é a banda, viu, gente Parece uma rosa De longe é formosa É toda recalcada Alegria alheia incomoda É pior do que cobra cascavel É pior do que cobra cascavel É cruel, é cruel, é cruel, é cruel Onde não é feia Tem tosse e uma sereia Cuidado, não lhe toque, não Ela é má, pode até lhe dar um choque É pior do que cobra cascavel É pior do que cobra cascavel É cruel, é cruel, é cruel Se gosta como louca Chata tem a boca Parece uma chuma de uma É pior do que cobra cascavel É cruel, é cruel, é cruel Como um condomado Teu grito é abafado É que o é mentirosa, não No tempo, assim, ela é maravilhosa É, a culpa é mentirosa, ei É pior do que cobra cascavel É cruel, é cruel, é cruel Se gosta como louca Parece uma gruxa, uma jumada Ai, 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 ai Olha, esse foi o chiclete com banana Que vai passando pela avenida Na sua última noite de Carnatal Com a gente aqui Rafa e Pipo, 8794 Escuta, dois anos de banda, é isso? Rapaz, na verdade, a gente vai completar ainda Dois anos de banda Agora em janeiro Às vezes até Pipo se confunde Às vezes vai dar uma entrevista Não, quantos anos de carreira você tem? Ele fala, dois anos e meio Eu falo, não, Pipo Não é dois anos e meio A gente vai completar dois anos ainda Meninos, ó Aconteceram tão rápido Que a gente fica impressionado com tudo Tem gente que não sabe Por que que o nome da banda é 8794 Vamos explicar pro pessoal? Eu descobri Você sabe tudo dessa família? Eu descobri Vamos contar por quê Pipo, por que que o nome é 8794 É, o pessoal pensa que é uma maluquice Que foi senha de banco Numerologia Não, mas foi bem mais simples 87 é o ano de nascimento de Rafa E 94 é o meu ano de nascimento Ou seja, novinhos, os dois menininhos O pessoal acha que a gente agia Mas não é não, hein, gente? Pai do céu 8794 Então é a idade dos meninos Pra você que não sabia E pra você que ainda não sabe Porque eles são muito parecidos, né, Beto? Você que não sabe Quem é quem? Vamos lá Eu sou o Rafa Muito prazer E eu sou o Pipo, o 94 O 94 Ele é o Rafa Eu sou o 87 Ele é o 94 Muito bem, decorou, né? Agora, você sabe que o verão deles Tá todo planejado já Tem os ensaios Tem o bloco, tem tudo mais Vamos falar pra todo mundo Assim, de repente Quem estiver pintando pro Salvador No verão Tem os ensaios Como é que tá isso aí? Olha Primeiro, os ensaios do 8794 São, assim Acho que são É a menina dos olhos Do carnaval E do verão de Salvador Se chama Praia do Nana E a gente tem um formato Muito interessante A gente vem com o 8794 E convida Todos os amigos Que participaram Do trajetório Da nossa carreira Então, por exemplo Dia 6 de janeiro É o nosso primeiro ensaio Nossa querida convidada Que vai passar daqui a pouco É a Ivete Sangalo E, obviamente No nosso carnaval Banana Coral Sexta e sábado Na barra Então, eu queria convidar Todo mundo logo Sexta e sábado De carnaval Banana Coral Ó, o negócio é o seguinte Tem outro ainda, viu? Eles vão estar no festival de verão Eles vão estar no palco principal Ele sabe tudo dessa fama Mas você tá sabendo demais Eu uso tudo Eu soube também dessa resenha Vai tocar no palco principal É, na verdade Ainda nem foi divulgado Mas na verdade É a primeira mão aqui Ninguém sabe ainda Sábado de festival de verão Tem o 8794 No palco principal, hein? Vai ser bom demais Já tô nervoso desde agora Quantas horas por semana Vocês ensaiam? Como é que é a rotina da banda? Porque assim A gente tá na boca do verão Tem repertório novo Tem carnaval Tem ensaio Tem festival de verão Como é que tá? Como é que é o ritmo disso? Olha, na verdade é assim A gente vinha ensaindo muito Muito mesmo Desde antes de começar Desde antes de lançar o 8794 A gente chegou a ensaio há quase um ano Completo dentro do estúdio Sem ninguém nem saber da banda Hoje, obviamente A rotina de ensaio Diminuiu um pouco Por causa da rotina de shows Que passou a ter A gente viaja muito Acaba que a gente tá muito na estrada Então, a gente não tem tanta possibilidade de ensaiar Mas a gente ensaia bastante Porque a gente tem que suprir Essa expectativa que o pessoal tem em relação a gente Menino Então a gente fica ali matutando, matutando, matutando Pra fazer uma coisa legal Eu quero saber, sabe o que? As meninas estão mandando muita mensagem Perguntando Como é que é vocês na rede social? Vocês ficam interagindo Tem Twitter, Instagram Faz a divulgação de tudo Pra todo mundo seguir vocês Olha, a rede social é assim Nossa paixão A gente não deixa ninguém mexer Ninguém responder por a gente Porque a gente acha Que tem que ter esse carinho verdadeiro com o fã, né? As pessoas estão ali mandando mensagem pra gente Só porque elas gostam da gente Então eu não acho justo Deixar que outra pessoa retribua esse carinho Responda suas mensagens A gente é muito ciumento com os nossos fãs Então a gente que tá ali 24 horas respondendo A gente não deixa ninguém mexer Então se você recebeu uma mensagem lá Pode ter certeza que foi a gente que escreveu Como é que é o Twitter? Fala, tu e dá arroba Arroba 8794 Mas é como é a marca É 8 por extenso 7 numeral 9 por extenso E 4 numeral O Facebook é assim também Facebook.com Barra Banda8794 E temos o Instagram também Que é Arroba8794 Tem o nosso Instagram pessoal Que é PippoMarx RafaMarx87 Eu tenho separado também de vocês Nossa, a gente é meio que viciado em rede social É verdade Ó, também viciado Não vai perguntar o que as mulheres estão perguntando Quem é solteiro Quem é comprometido Todo mundo mandando ali Ó, eu fico só recebendo as informações Qual dos dois tá solteiro Qual dos dois tá comprometido Ou tá os dois solteiros Ó, não Nós Não Nós dois estamos solteiros e muito felizes Grita menina Devemos aproveitar o carnatal Como é que foi o salto do carnatal? Tem gente com tênis sujo até Por que será? Não sei Ele lê as escondeiras Não, aí essa pergunta já é confidencial O pai do menino tá todo preto aqui Você imagina já O senhor também não fica atrás não Viu, seu Rafa? Foi na passagem Foi na passagem Foi na passagem Do um trio pra cá só Rapaziada, obrigado Sucesso Bom fim de ano pra vocês Bom Natal A gente se vê aí Durante o verão E no Carnaval de Salvador Parabéns pelo sucesso Continue assim Essa música é muito boa Eu aprendi a dançar Vamos finalzinho com a música dele? Não, não, peraí Desculpa Pera aqui Essa Vou me dar o público aqui Pra assistir o novo clipe do 8794 Tá disponível nas redes sociais Tá muito bacana Vale a pena ver Por favor Tá afim de namorar Procura lá Que é muito bacana E fazer também um convite super especial Pro nosso bloco lá em Salvador Que é o Banana Coral Que, por dizer assim É a nossa paixão Então não deixa de ir Sexta e sábado de Carnaval No Bar Rondina Banana Coral com 8794 Vou fazer uma pergunta Você acha que Vadinho dançando É Top 5 do CQC ou não? É capaz, viu? E meu pai do lado ainda E você também, viu? Dança, Betinho No Top 5? Agora você também, com certeza Vai, Betinho Vai, Betinho Dança, Betinho Vai, meninos Canta Estica o braço E joga o outro Faça o movimento Com a mão na cabeça Rapaz, isso é bom demais Vê oito, sete, nove, quatro Obrigado, Rafa Obrigado, Pimpo Valeu, rapaziada Obrigada, meninos Boa sorte Obrigado, viu? Bom Carnaval Bom Carnaval Bom Carnaval Aproveita Beijo Falou, meu brother Falou Até mais Até mais Falou Olha, agora pouco O que aconteceu O que rolou aqui Na verdade estava Vindo o Inverto Sangalo E chegando o Chiclete com banana Enquanto a gente recebia aqui O 8794 Vamos rever esse momento Vamos rever esse momento Que foi um negócio bacana demais Vê o Max e o Versagado Trocando uma ideia bacana Só aqui na Band Acho que vai rolar um... vai ser lindo agora Vamos ver o que foi um negócio bacana Vamos ver o que foi um negócio bacana Vamos ver o que foi um negócio bacana Só o que eu sei E vai ficar E não dá Pra brincar Pra brincar Você viu a voz? Tô beijando você Ei, meu! Vai, vai, vai É com você, Inete. Vem aqui, eu quero saber se você vê a foto que eu postei beijando você. Ai, eu vi, Inete, adorei! Era pra ser outro beijo, mas eu pensei em Aninho, foi ainda melhor botar esse beijo assim, mas é bem acomodado, né? Um beijo, meu filho! Parabéns pelo Natal! Fica com Deus! Então vamos pro chiclete aqui, fazer aquela chiclete? Ô, Márcio! Esse Márcio fica jogando o abraço pra Valtinho! Ô, Márcio, ligue, pô! Ô, Valtinho! Vem na Codoba! Que beleza! Bora! Vem na Codoba! Vai! Vem na Codoba! Vem na Codoba! Vem na Codoba! Já a volta.